Olá meus amigos do Tiro Esportivo, sejam bem-vindos ao canal Shooter e hoje eu estou aqui para trazer para vocês mais um vídeo da série Jogo Rápido. Nessa série eu produzo vídeos curtos nos quais eu procuro trazer para vocês a resposta às perguntas que vocês vão deixando para mim aqui no canal. E hoje eu vou responder a pergunta, como calcular a potência da minha arma? Pois bem pessoal, primeiro eu preciso entender que nós não vamos calcular a potência da arma propriamente dita, nós vamos calcular de maneira indireta a energia que o projétil tem no momento em que ele deixa a boca do cano, ou seja, que ele deixa a arma. E isso nós vamos considerar como a potência da arma. E essa energia vai ser dada em joules. Como que eu calculo isso pessoal? Primeiro eu preciso saber duas variáveis. A primeira delas é a massa do projétil, que vai ser dada em gramas, caso eu esteja utilizando o sistema internacional de unidades, ou em grains no sistema imperial. E a segunda pessoal vai ser a velocidade, que eu vou obter por meio de um cronógrafo como esse que vocês estão vendo aí na tela. Se vocês não estão familiarizados com um cronógrafo, não sabem montar, não sabem como que você deve proceder para medir a velocidade corretamente, eu estou deixando um vídeo aí embaixo para vocês, na descrição desse vídeo, onde eu mostro como que faz a montagem do cronógrafo para você ter uma leitura correta e precisa da velocidade de vocês. Mas você vai precisar dessas duas informações então para calcular a potência da arma de vocês. E como que eu vou fazer isso pessoal? Usando essa equação que eu estou mostrando na tela aí para vocês. Então vejam só, eu tenho aí que a energia cinética, que é o que eu estou procurando, que está ligada à velocidade do projétil, é igual à massa do projétil vezes a velocidade ao quadrado sobre 2.000. Isso considerando que eu estou usando o sistema internacional de unidades, que vai me dar a massa em gramas e a velocidade em metros por segundo. Então o que eu tenho aqui? A energia cinética em joules é igual à massa em gramas vezes a velocidade em metros por segundo elevado ao quadrado sobre 2.000. Vamos fazer um exemplo aí para vocês verem. Supondo que eu tenha esse projétil que vocês viram aqui, que é um JSB exact de 15,89 grams, ou de 1,030 gramas, disparado a 240 metros por segundo. Como é que fica a nossa equação? Vejam só, energia cinética é igual a 1,03 gramas vezes 240 metros por segundo elevado ao quadrado. Tudo isso sobre 2.000. Isso vai dar, pessoal, uma energia cinética de 29,6 joules. Perfeito? Ah, mas e se eu não estiver usando gramas? E se eu quiser usar o sistema imperial? Se eu quiser usar pés por segundo na minha velocidade, que a maioria dos cronógrafos dá velocidade em pés por segundo, e grains, que é a unidade de massa mais usada no tiro esportivo? Como que vai ficar a minha equação? Vai ficar essa que eu estou mostrando aí na tela para vocês. A energia cinética é igual a massa em grains vezes a velocidade em pés por segundo elevado ao quadrado sobre 332.225,0973. Ok? Isso para usar no sistema imperial. E se eu quiser, pessoal, usar combinado? É muito comum aqui no Brasil a gente medir a velocidade em metros por segundo e a massa do projétil em grains. Então como é que ficaria? Ficaria essa equação que eu estou mostrando para vocês aí na tela, onde eu tenho energia cinética igual a massa em grains vezes a velocidade em metros por segundo elevado ao quadrado sobre 30.864,7215. Ok? Vamos fazer uma simulação misturando, combinando as duas. Eu posso aplicar a gente da mesma forma, tá? Então a aplicação é sempre a mesma. A minha energia cinética ficaria como nesse caso? Combinando grains com metros por segundo. Ficaria 15,89 grains para esse projétil que vocês estão vendo aqui na tela. Ok? Vezes 240 metros por segundo elevado ao quadrado sobre 30.864,7215. Isso daria exatamente a mesma coisa que a gente obteve lá atrás. 29,6 joules. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Espero que tenham gostado e que tenham aprendido alguma coisa que seja útil para vocês aí nos cálculos para medir a energia que o projétil sai da arma de vocês e a potência da arma de vocês. E se vocês gostaram do vídeo, não deixem de clicar em joinha aí embaixo para ajudar o canal. E também, pessoal, aproveitem para colocar as dúvidas. Usem aí a área de comentários do vídeo para comentar as dúvidas de vocês que vocês querem ver publicada no próximo vídeo. Dependendo da pergunta, a gente vai estar publicando aí ao longo dos próximos vídeos e você vai ter o seu nome aí até divulgado no canal como uma das pessoas que contribuiu. Então contribuam, tragam as perguntas de vocês e não deixem de se inscrever. Porque somente quando vocês se inscrevem vocês vão receber em primeira mão as novidades do canal para receber a resposta da pergunta de vocês. Então se inscrevam no canal, curtam o vídeo e deixem as perguntas de vocês aí nos comentários. Um grande abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.